Eu faço, todo ano, realizo o interclasse da escola ETE Clóvis Nogueira Alves, um momento de inclusão, de recriação, de lazer e inclusão, onde temos handebol masculino, handebol feminino, futsal masculino, futsal feminino, vôleibol já tivemos e não vai parar por aqui. É o momento de férias deles, mas assim que voltarmos, vamos fazer outro evento maior. Quero aproveitar para agradecer também a Deus, em primeiro lugar, por estar realizando esse evento, o apoio da escola ETE Clóvis Nogueira Alves, todos os professores que são como irmãos para mim, não deixa eu estar aqui sozinho, todos me apoiando. Quero agradecer aos alunos também presentes aqui e quero dizer que isso é um momento de felicidade, um momento de paz, de renovação, eles que estão cansados desse semestre de aula e agora vai encerrar as aulas com esse evento esportivo. Um evento que está brilhantado por meninas, meninos, pais de alunos vieram assistir e se Deus quiser vai terminar tudo em paz, amanhã pela tarde teremos mais jogos, amanhã serão as finais. E como você falou no momento, eu sou um atleta também, eu entrei para ajudar uma sala que estava faltando jogadores. E eu sou goleiro há muito tempo, estava um pouco aposentado, mas estou aqui dando o meu melhor e vamos fazer um belo Interetecna. E um detalhe, não só futsal, tem também outras modalidades. Como eu falei, temos o handebol, além do futsal masculino e feminino, temos o handebol e já teve ontem o vôleibol de praia, o vôlei de areia mais conhecido, onde fizemos na pracinha da ABB e já concluímos o vôlei. Amanhã teremos as finais e eu convido a população do Serra que quiser abrilhantar, assistir, estaremos aqui amanhã a partir das 12h30. E o que a gente pôde observar e observando é masculino e feminino, né? Sim, temos as duas modalidades do futsal e o handebol, masculino e feminino. A gente sempre procurou incluir tanto o feminino como o masculino. Todos têm direitos, direitos iguais e estamos aqui para promover esse belíssimo evento.